Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre o Índice de Diversidade de Simpson. Para a gente começar a falar sobre isso, observe esta tabela aqui. Nela, temos duas comunidades diferentes, comunidade 1 e comunidade 2, e cada uma delas contém três espécies diferentes. Aqui também temos as populações destas três espécies diferentes. Repare que o número total de indivíduos em cada comunidade é o mesmo. Ambos têm um total de mil indivíduos. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Apenas intuitivamente, com base nos dados desta tabela, qual comunidade você diria ser a mais diversa e por quê? A comunidade 1 ou a comunidade 2? Pause o vídeo e pense sobre isso. Pensou? Vamos fazer juntos agora? Como já falamos, as comunidades têm o mesmo número de indivíduos, certo? E talvez você esteja pensando que o número de espécies pode estar relacionado com a diversidade, não é? Bem, você está certo. O número de espécies contribui para a diversidade, mas estamos lidando com uma situação onde ambas as comunidades têm o mesmo número de espécies. Cada uma delas tem três espécies, só que quando olhamos para os dados, percebemos que na comunidade 2 temos principalmente a espécie A, porque temos grupos muito pequenos das espécies B e C. Por outro lado, a comunidade 1 é mais uniformemente espalhada. Então, apenas intuitivamente, parece que a comunidade 1 é a mais diversa. Chegamos a essa conclusão baseado apenas em nossa intuição. Além disso, os números são bem claros aqui. Existe uma distribuição uniforme entre as espécies aqui na comunidade 1, mas na comunidade 2 temos um número bem maior da espécie A. No entanto, nem sempre temos uma situação tão clara assim. Sendo assim, seria útil ter algum tipo de forma quantitativa de medir a diversidade de uma população. Para nossa sorte, tem uma forma quantitativa de fazer isso chamada índice de diversidade de Simpson. Esse índice é calculado da seguinte forma. A gente coloca o 1 aqui e, desse 1, a gente subtrai o somatório de o número de uma espécie dividido pelo tamanho da comunidade e, aí, isso elevado ao quadrado. Ou seja, para cada uma das espécies, a gente faz esse pequeno cálculo aqui, depois adiciona todas elas e, aí, a gente subtrai aqui do 1 o que a gente vai ter como resultado. Bem, vamos descobrir aqui qual é o índice de diversidade de Simpson para ambas as comunidades, tanto para a comunidade 1 quanto para a comunidade 2. E eu te encorajo a pausar aqui o vídeo e tentar trabalhar nisso aqui sozinho ou sozinha antes que eu resolva isso aqui com você. E aí, conseguiu? Vamos começar aqui com a comunidade 1. Sendo assim, eu vou calcular aqui o índice de diversidade para a comunidade 1. Eu vou colocar aqui 1 entre parênteses para dizer que nós estamos falando da comunidade 1. Aí, isso aqui é igual a 1 menos... Eu vou abrir um parênteses aqui. Aí, entre parênteses novamente, eu vou colocar 325 sobre 1.000, aí eu coloco isso ao quadrado. Lembre-se, precisamos somar todas as espécies. Então, teremos aqui mais 305 sobre 1.000 ao quadrado, mais 370 sobre 1.000 ao quadrado. Aí, eu fecho os meus parênteses. Eu posso simplificar isso um pouco. Isso vai ser igual a 1 menos... Bem, como eu tenho 1.000 ao quadrado aqui no denominador em todo esse somatório, eu posso colocar logo 1.000 ao quadrado no denominador aqui. E 1.000 ao quadrado é 1.000.000. Então, vai ser tudo o que temos aqui sobre 1.000.000. Assim, teremos aqui 325 ao quadrado, mais 305 ao quadrado, mais 370 ao quadrado. Tudo isso dividido por 1.000.000. E isso é igual a quanto? Eu vou pegar a calculadora aqui. Para facilitar, eu vou calcular o que está dentro do parênteses primeiro. Então, eu coloco aqui 325 ao quadrado, mais 305 ao quadrado, mais 370 ao quadrado. Aí, eu divido esse resultado aqui por 1.000.000. Eu preciso subtrair isso de 1. Então, eu vou trocar o sinal disso aqui multiplicando por menos 1. Aí, eu somo esse número negativo que temos aqui com 1. Com isso, temos que o resultado é aproximadamente igual a 0,664. Então, isso vai ser aproximadamente igual a 0,664. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a comunidade 2. Eu vou escrever aqui. O índice de diversidade para a comunidade 2 vai ser igual a 1 menos... Eu vou colocar aqui um parênteses bem grande. Aí, coloco entre parênteses 925 sobre 1.000 ao quadrado, mais 40 sobre 1.000 ao quadrado, mais 35 sobre 1.000 ao quadrado. Se eu simplificar de forma semelhante, isso vai ser igual a 1 menos... tudo isso sobre 1.000 ao quadrado, que é 1 milhão. Então, teremos esse denominador em comum para todos aqui, que é 1 milhão. Sendo assim, teremos 925 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 35 ao quadrado, e tudo isso dividido por 1.000.000. Vamos pegar a calculadora aqui novamente. Assim, vamos calcular o que está dentro do parênteses. Temos aqui 925 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 35 ao quadrado. Isso aqui dividido por 1.000.000. Aí, novamente, trocamos o sinal disso aqui multiplicando o que temos por menos 1, e aí somamos com 1. Assim, teremos um valor aproximadamente igual a 0,142. Vamos colocar aqui um valor aproximadamente igual a 0,142. Parece que, ao usar o índice de diversidade de Simpson, chegamos à mesma conclusão que chegamos de forma intuitiva, ou seja, que a nossa comunidade 2 tem um índice de diversidade menor que a comunidade 1. Isso realmente está de acordo com a nossa intuição. Agora, eu te aconselho que, ao final deste vídeo, você pense no porquê disso fazer sentido matematicamente. Então, eu deixo essa atividade aqui para você. Eu espero que você tenha compreendido as ideias que eu falei com você aqui no vídeo. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!